Ampliar o uso das tecnologias na educação básica. O MEC lançou um programa que vai levar laboratórios de criatividade e inovação a alunos e professores de escolas públicas. Como será o futuro da educação no Brasil? Em meio à pandemia e às transformações de um mundo cada vez mais digital, a tecnologia se tornou grande aliada no processo de aprendizagem. Pensando nessas mudanças, o Ministério da Educação lançou o programa LabCrie, Laboratório de Criatividade e Inovação para a Educação Básica. A ideia é que todas as unidades da federação tenham um laboratório totalmente equipado com notebooks, projetores, impressora, kits de eletrônica e de robótica. Nós vamos ofertar então aos estados, ao Distrito Federal, essa possibilidade de criação desses espaços. Nós vamos entrar com os insumos, entrar com as tecnologias, com a formação dos gestores e com a formação dos professores. A montagem dos laboratórios, incluindo a compra e a instalação dos equipamentos, vai ser realizada pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. A unidade da federação que aderir ao projeto deve disponibilizar o local e cuidar da manutenção. Precisamos preparar os nossos profissionais para esse novo mundo da pós-pandemia, na qual a tecnologia se tornou fundamental para o aprendizado de nossos estudantes.